O sim ou não de Habib Nurmagomedov prometido por Dana White no último sábado acabou virando um talvez, mas um talvez com gostinho de sim. Afinal, quem tá irredutível, sequer considera a possibilidade e já tem outro plano em mente, não diz que vai assistir o UFC 257 pra tomar a decisão final. A real é que o russo, campeão dos leves, deixou a porta escancarada, e o retorno é só uma questão de quando e contra quem, não de ser. A situação é a seguinte, 4 indivíduos, Conor McGregor, Michael Chandler, Dan Hooker e Dustin Poirier estarão em ação nesse sábado na Ilha da Luta. E o que foi dito é que aquele que mais impressionar a águia será contemplado com o tarot shot. Dana White, inclusive, já disse estar a bordo pro cara tentar alcançar a meta de vida de 30 vitórias e nenhuma derrota. Claro, coisas diferentes para pessoas diferentes. Não vamos fingir aqui que Conor McGregor e Dan Hooker têm a exata mesma chance. Porque tá claro que se o irlandês fazer parecer fácil de novo contra o diamante, a pressão pela revanche será enorme. Pressão do próprio McGregor, que certamente soltará cobras e lagartos no microfone. Pressão do próprio patrão, que claro, quer revisitar o maior pay-per-view da história da indústria. E também do público. Milhões e milhões de pessoas mundo afora cobrando nas redes sociais diariamente e também nas ruas. Agora, se o Poirier tiver a melhor noite dos quatro, sinceramente, acho improvável que role a revanche. Não há demanda, o pay-per-view deles não vendeu tanto e o Habib estrangulou o cara cerca de um ano. Já o Hooker é o sexto do ranking, vem de derrota pro Poirier. E se ele for o grande destaque, vai sempre pintar aquela dúvida de se o Chandler, que veio do Bellator, era tudo isso mesmo, é legítimo ou teve um choque de realidade. Acho muito improvável o Habib pensar ele. Já o Chandler, se tirar o Hooker pra pangaré, coisa que nem o Poirier conseguiu, talvez seja agraciado. Mas ainda assim, não terá vencido um top 5, é relativamente anônimo pro público médio, né, mais focado no UFC. E por isso, não adiciona muito em termos de legado. E é nisso que o Habib tá interessado. Então, amarrando a situação, acho que se o McGregor fizer o mundo falar sobre ele positivamente na madrugada de sábado pra domingo, ele e o Habib vão acabar se reencontrando. Ah, Renato, mas e se qualquer outro brilhar? O Habib vai manter a aposentadoria? Não, ele pode, por que não, abrir mão do cinturão agora e voltar só um pouco mais à frente, ano que vem, ou alguma coisa do tipo, quando alguém que o instigue estiver no topo. Mas diante desse cenário, seguiria apostando no retorno imediato, mas contra um quinto nome. E não acho que há apenas um candidato pra essa vaga. A escolha óbvia, claro, é o Charles Dubronx. Dana White disse ao vivo na ESPN que o Habib ficou muito impressionado com o que o brasileiro fez com o Tony Ferguson. Então, se o quarteto do UFC 257 flopar, o Charlinho, que vem de oito vitórias consecutivas, finalmente teria a grande oportunidade da carreira. Ainda mais considerando que rola nos bastidores o boato de que o Nate Diaz vai voltar contra o Justin Gate, destacando assim ainda mais o Charles. Correndo por fora, não descartaria o Max Holloway. Ele e o Habib quase se enfrentaram no UFC 223. E se o russo precisa se sentir impressionado, a performance do abençoado no último fim de semana pode ter feito esse serviço. Talvez ele vire o melhor de todos os tempos. O auge do Max não foi quando ele era campeão. Disse ao site Full Reptile. Ah, vale adicionar que a superluta com o Jorge Sampierre morreu. Segundo o Dana White, nenhum dos dois tá mais interessado. Então, senhoras e senhores, é isso. O evento do próximo sábado vai definir o próximo adversário de Habib Nurmagomedov. Se você é fã do Charles, torça pra ninguém ir muito bem. Ou, de repente, torça pro Poirier ir pro Hulk. Agora, se você gosta de ver o circo pegar fogo, torça pro Conor McGregor. Porque aí é mais um carrinho de mão tacado em ônibus e por aí vai. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí desse mini GP dos leves, dessa grande concorrência, pra ver quem vai receber o próximo title shot? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Aliás, a programação pro UFC 257 tá pesada, né? Nessa quarta-feira vai ter a superprévia. Vou analisar os pontos fortes e pontos fracos desse casamento Dustin Poirier versus Conor McGregor. E no sábado, antes do evento, vai rolar uma superlive aqui com os membros do canal, né? Os membros vão poder mandar perguntas, eu vou respondendo. E vai ser bem interessante, vai ser a primeira dessa série de lives que eu pretendo fazer antes dos grandes eventos. E se você quiser virar membro do canal do Sexto Round, é só clicar no botão azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Você também concorre nesse mês com seis camisas do Sexto Round, entre outros prêmios que eu vou revelar amanhã, nessa quarta-feira, ver a minha aula sobre comunicação aqui no YouTube no final de todos os meses, entre outros benefícios. Ontem eu falei sobre Steve Miotic, o maior peso pesado da história do UFC, que segue sendo um dos caras mais subestimados desse esporte. Tá todo mundo achando que ele é peso morto contra o Francis Enganou, e eu tento explicar, né? Tento entender por quê. Vocês podem conferir clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.